Nos municípios de Penha e Balneário Pissarras, no litoral norte, uma iniciativa da Epagre promoveu um dia diferente para profissionais de agências financeiras. Eles embarcaram numa viagem junto com pescadores. Nesse dia de mar, eles viram como é a realidade das famílias que trabalham com pesca artesanal. A pesca é uma das principais atividades econômicas nos municípios de Penha e Balneário Pissarras, no litoral norte catarinense. A Epagre presta assistência técnica para mais de 400 pescadores que dependem do mar para o sustento das famílias. A rotina de trabalho é cheia de desafios e o pescador precisa de boas embarcações e de equipamentos que facilitem o dia a dia da pesca artesanal. Por isso, as linhas de crédito de instituições financeiras trazem a possibilidade de modernização da atividade. Para nós é extremamente importante, porque nos possibilita ter um pagamento mais acessível. Porque nós dependemos do que está no mar, a gente não sabe o que vai encontrar. E sempre na safra a gente consegue reter um lucro maior. Então, tem como o pescador se programar anualmente. É bem importante, tanto o custeio quanto o investimento, para nós é bem importante. Muitos pescadores, nós mesmos fizemos o investimento, a aquisição de uma nova embarcação. Os agentes financeiros do Banco do Brasil e de cooperativas de crédito são responsáveis por avaliar os projetos de custeio e de investimento da atividade pesqueira. Para que os profissionais conheçam a realidade de quem vive da pesca, a EPAGRE promoveu esse dia de mar. Computadores, papéis, números, muitos cálculos. Assim é a rotina de trabalho desses agentes financeiros que trabalham com linhas de crédito. Mas hoje a agenda é diferente. Em vez do escritório, o mar. Para conhecer o dia a dia dos pescadores artesanais. A grande importância é que muitas vezes lá na agência financeira, no banco, na cooperativa de crédito, o profissional não tem contato com esses equipamentos. Ele recebe o pescador, conversa com o pescador. Porém, quando ele pega os papéis para ler e para aprovar ou desaprovar um projeto, ele não tem noção real. Então, uma vez que você vem para um dia de mar, uma saída, onde você vai experimentar na prática, quando o pescador chegar na agência financeira, quem vai atender ele vai ter outra ideia. Vai lembrar do dia, vai lembrar do pescador, vai lembrar da embarcação e vai fazer um grande diferencial. Quando vem um projeto de investimento, mesmo de custeio, de um agente de crédito como a EPAGRE, a gente vai conhecer e identificar melhor os equipamentos, ter uma noção melhor do dia a dia dele, aonde que ele utiliza, como que ele utiliza, o que que facilita o mar. Quando tivemos a experiência que o colega comentou do guincho, quanta força ele não teria que fazer para puxar o arrasto do mar. Então, o guincho facilita muito. Então, a gente percebe que é um equipamento fundamental, de grande importância para ele. Olha, eu achei que foi de muita valia. Como profissional de uma cooperativa de crédito, a gente já apoia essa classe de profissionais e eu acho que foi muito importante a gente ver na prática como é o dia a dia, qual que é a realidade deles. Eu vejo que foi uma experiência fantástica. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto